Fala pessoal, William Silva na área, vídeo novo se iniciando. Bem galera, a meta para esse vídeo aí que vocês estão vendo é para 2 mil inscritos. Então pessoal, 2 mil inscritos, agora estou iniciando vídeos trots, a partir de hoje no meu canal vídeos trots, eu quero agradecer a todos vocês aí que vem me acompanhando, que vem se inscrevendo no meu canal, fico muito grato, alcancei os mil inscritos e agora a meta é para 2 mil, tá? Então pessoal, eu quero agradecer aí de coração e agora vai vir vídeos trots aí para vocês e agora vamos ver o primeiro trote que a pessoa mandou aqui, mano, né? Vamos ver aqui. Fernando, de Recife. Ele perguntou aqui o seguinte, liga no açougue e pergunta se 5 quilos de linguiça dá para 20 comer? vai ser top, hein? Vai! É, vamos ver, né? Vamos ver. Bora lá, caçar um número aqui, 030. vai dançar. vai dançar. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Com quem eu falo? Então, aqui é o Tiago, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Vou bem. É, deixa eu te perguntar, será que 5 quilos de carne dá para 20 comer? 5 quilos dá para quê? 5 quilos de carne dá para 20 comer? É, depende, né? É porque eu estou fazendo uma festa, eu queria 5 quilos de carne, né? Qual carne? Eu quero carne de segunda. Certo, como? É, 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 de segunda mesmo, pode ser, né? Pode ser de segunda mesmo, qualquer uma. Aí eu corte. Aí, é, de terça-feira tem também? Oi? De terça-feira tem também? Oi? De quarta? Também. E sexta e sábado? Depende. Ah, é, deixa eu te perguntar, aí perto tem um açougue? Oi? Aí perto tem outro açougue? Tem. É porque eu queria comprar no outro. Entendi, não está contente, aí. Aí esse aí, porque as carnes daí é ruim, né? É. Aí eu vou, eu vou no outro, então. Tá certo. Porque essa carne é, eu não gostei muito, né? Aí eu vou comprar no outro, é do lado aí. Tá certo. Né? Mas não fica chateado, não, eu vou, né? Não, mas você está com o tempo de iguais. Não, senhor. 5, falta de serviço demais, pobreza de serviço demais. Não, senhor. Mas você poderia me informar se 5 quilos de carne dá para 20 comer? Não, dá para comer o seu rabo, né? Se o rabo é bom nesse frio. Não, senhor. É porque eu queria, sabe? É claro aí. É porque muita gente, né? É, olha aí. Mas vai dar certo, eu vou e dou outra. É porque a carne do seu aí não é muito boa, não, pô. A boa é a sua, né? Eu vou do outro açougue do lado aí. É, boa é a sua. Você faz o que da vida, além de ter tempo para bolar os outros? Cara, eu sou andarino. Ah, imaginei mesmo. É. Mas o açougue aí do lado é melhor, viu? Não. O bom é o seu. Você tem a razão. Mas eu vou lá do outro lado. Vai lá. Vai dar certo. Vai sim. O cara pelou, mano. O cara ainda ficou na linha o pipão, velho. O cara achou... O cara começou levando a brincadeira. O cara apelou no final, mano. Pô, mano, esses três é foda, velho. Galera, esses vídeos, Tote, é massa demais, mano. Pô, vai dar certo, mano. Fala, galera. Vamos para mais um trote. É... No açougue aqui. Vamos lá. É... A nossa amiga Alcione, de São Paulo, mandou perguntar o seguinte. Liga no açougue e pergunta se tem carne de cadela. Aí depois você pergunta por que eu quero levar carne de cadela. Mano, nunca vi isso. Mano, essa vai ser treta. Vamos ligar, vamos ligar. Caçar um açougue aqui. Açougue, açougue. Cheio, cheio. Vamos lá. Se chamar, né? Vamos para o Júlio Vavós aqui. Opa, bom dia. Com quem eu falo? Flávia. Ô, Flávia, tudo bem? Tudo. É... Vocês vendem todo tipo de carne aí? Não, não é todo tipo, não. Ah, tá. É, deixa eu te perguntar. É, você tem carne de cadela aí? De quê? Carne de cadela? Tem, não. E de cachorro? Tem, de cachorro eu tenho. É que eu queria uns 15 quilos. Eu vim buscar. Que hora você pega? Meio dia. Meio dia? Beleza. É, mas tem carne de cachorro mesmo? Tem, ué. Ah, tá. Eu vou levar... Vou buscar, quase 15 você quiser. Eu vou querer de cachorro e de cadela. É, é artinho. Pode vir buscar. Eu vou em meio dia, então. Tá bom? Desligou. Será que vocês me fazem passar cada coisa? Esse cara é louco, mano. Esse internauta é louco. A mulher ainda falou pra me buscar, mano. Desculpa aí, casa de carne e vitória. Ai, mano. Desculpa, mano. É porque eu não aguento, não, velho. Vocês passam... Vocês fazem passar cada coisa, mano. Essa foi, mano. Se perguntar se tem carne de cadela, mano. A mulher ainda pode me buscar. É isso aí, galera. Deixa o like. Tamo junto. Se inscreva. Vai vir mais vídeos. Mais trots por aí, tá ligado? Bater dois mil inscritos, hein? Vamos bater os dois mil inscritos. Vamos meter o dedo aí, mano. Ajuda nós, tá ligado? E é isso aí. Vamos pra frente. E tamo junto. E é nóis.